Falar de finanças já é complicado. Imagina gerir uma empresa em anos de crise financeira. Em uma pesquisa realizada com diversos tipos de empreendedores, a gestão financeira do negócio também foi classificada como uma das partes mais dificultosas do empreendimento. Os profissionais dessa área apontam que a dificuldade maior na gestão financeira está no fato de que os custos têm sido maiores do que as receitas, fruto da inflação e do desperdício gerado dentro da própria empresa. O fato é que se colocarmos em uma escala, as menores taxas de desperdício estão nos negócios próprios. Então, a Inovamac e o Universo Mais querem você sendo um empreendedor, sendo o dono do seu próprio negócio. Custos todos nós vamos ter e no empreendimento mais ainda. E o melhor é garantir que o seu investimento vai ter retorno. Invista na Inovamac. Inovamac, movidos pela inovação.